Não aperta o vermelho, tá? Ouviu? Eu vou ouvir. Que é o que eu venho com a máquina. Esse é o Mickey. Ele é o meu desenho. Ele é do desenho da Disney. Olá, pessoal. Hoje eu vou dar o cabelo. Porque eu estou usando. Por que seu cabelo está muito grande? Ele está com as ruas de leão. E esse? Ficou assim, bem joelhinho. Eu vou sujar de cabelo. Está bom assim, né? Sim. Agora, pertenção, vamos começar? Sim. Vamos lá. Acabando já, tá? Acabando. Olha para lá. Deixa eu dar uma patadinha do lado. Por que você está rindo? Olha, fica paradinho, tá bom? A mãe não quer te cortar, filho. Agora já quer te cortar de uma vez, né? Sim. Sim. Mas não pode cortar. É que está grande. Espera aí. A mãe não quer te cortar. Vamos pentear pra ver se ficou bom, né? Você acha que ficou bom? Não Não ficou bom? Não Tá vendo? E tomou um banho Agora vamos pentear pra ver se ficou bom? Sim Vem, vamos lá, arrasou ou arrasou? Sim Nossa Gostou? Dá um sorriso Tchau Beijo Um beijo, um abraço e fui!